Agora, um giro de notícias com Ressoar. Mais de mil pessoas participaram do evento de premiação do sétimo Causos do ECA, que aconteceu no INB em São Paulo na última semana. O concurso, criado em 2005, busca fortalecer e estimular a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, reunindo, divulgando e premiando histórias reais de crianças ou adolescentes que tiveram suas vidas transformadas por meio da garantia de seus direitos. O apoio à criança e adolescente, uma contribuição ainda que singela, para que esses problemas da nossa sociedade possam ser minimizados, no caso, questões relacionadas à violência, à violação de direitos, esse é um tema que nos mobiliza, esse é um tema que tem toda a nossa prioridade. E num dia como hoje, que é um dia tão especial, onde as pessoas contaram as suas próprias experiências, é um dia onde nós nos sentimos de alguma maneira realizados, porque através de casos como esse, é que nós vamos evitar, ou pelo menos impedir, de alguma forma, que situações como essa se repetam. Nós tivemos mais de 1.200 participantes, nós estamos muito felizes com isso, porque são 1.200 histórias de transformação. E nós vamos aqui celebrar e premiar algumas delas, mas todas elas têm mérito, porque todas elas, na verdade, contam uma trajetória que foi modificada. Esta é uma forma muito bacana de poder torná-lo mais conhecido, mais conhecido na escola, nas comunidades, nas famílias, e, sobretudo, mais conhecido entre as próprias crianças e adolescentes. Nós entendemos hoje que um dos direitos que têm sido mais violados é o direito que crianças e adolescentes se expressem, tenham suas opiniões consideradas, ou seja, mudar um pouco a mentalidade de que eles serão um dia cidadãos, mas que eles já podem contar suas histórias e falar dos seus problemas. A sede da produtora Indemol, em São Paulo, recebeu a coletiva de imprensa do lançamento do novo reality show da Rede Record, Amazônia. Na ocasião, além de diretores da emissora, estava presente todo o elenco do programa, que estreia no dia 8 de janeiro. Um reality show que fala de sustentabilidade, a gente, o Rei Soare acabou ancorando esse projeto, né? Que vai ser exibido na Record, com essa ancoragem do Rei Soare e com essa parceria da Indemol e das duas produtoras. Eu estou engajado no momento quando eu comecei a apresentar o programa, você acaba se envolvendo com as pessoas e você acaba percebendo que cada um tem a sua personalidade, lógico, cada um tem as suas fraquezas, mas que todos são guerreiros, que todos, no fundo, tem um leão interno que é vomitado na hora que a pessoa tem que mostrar força. Todas as provas são uma mistura de aventura com preservação da floresta, falando da importância da floresta, tentando passar essa mensagem. A Agência Nacional de Petróleo informou que a empresa petrolífera Chevron ainda não conseguiu provar o êxito na cimentação do poço que vazou petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. De acordo com a agência, ainda há vazamentos residuais que precisam ser contidos. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento promoverá a capacitação de mais de 7 mil pessoas envolvidas na produção de açaí na Amazônia. O objetivo da iniciativa é prover o cultivo da fruta de maneira sustentável e preservar mais de 1 milhão e 200 mil hectares de florestas. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes da indústria alimentícia assinaram um acordo que prevê a redução gradual de sódio em 16 categorias de alimentos, como batata palha, pão francês e biscoitos. A redução no consumo de sódio no Brasil é uma das estratégias do governo federal no combate às doenças crônicas, como a hipertensão arterial e outras condições cardiovasculares. A Prefeitura de São Paulo, por meio de uma portaria da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, divulgou o valor da inspeção veicular em 2012. A taxa passará de R$ 61,98 para R$ 44,36, uma redução de cerca de 28%. O Ministério da Saúde lançou um edital que prevê a contratação de profissionais recém-formados para atuação no Sistema Único de Saúde, o SUS. Cerca de 3.700 vagas serão abertas para preenchimento a partir do próximo mês de fevereiro. O edital pode ser consultado no site do Ministério da Saúde. F illuminante ao Sistema Único de Saúde.